olá pessoal seja muito bem vindo esse vídeo é estou gravando esse vídeo aqui para falar sobre o produto sem peso tá então se você está aqui para saber se ele realmente funciona se vale a pena se compensa você investir o seu dinheiro é nele peço que você se esforce né é tempo de vontade fica até o final porque eu tenho coisas importantes dizer aqui tá bom já peço desculpas pelos pelo barulho eu não tive de aparelho profissional eu só vim mesmo dar um a passar o depoimento né do que eu sei do que a experiência que eu tive enfim é sem peso gente é um produto que é para emagrecer né emagrecimento que promete um monte de coisa só que não foi bem que aconteceu comigo pelo menos né com outras pessoas já não sei dizer só que comigo já vou logo falando que não resolveu tá esse vídeo justamente porque eu encontrei o sem peso por um vídeo que dizia que dava certo para mim não deu certo é primeiramente por conta do efeito colateral não tive nem muito tempo é de uso para dizer se as outras coisas e resolver porque é eu percebi que logo quando comecei a utilizar me dava muito enjoo em disposição e parei no quinto dia fui guerreira espero ainda fiz passei por cinco dias passando mal e deixei de usar não foi bom para mim é nesse tempo né que eu estava utilizando lá na academia uma amiga minha me informou me indicou o afinar que é um outro produto natural que ela estava utilizando e me garantiu que ia dar certo que ela estava utilizando enfim bom é já tava meio frustrada mesmo com o outro né resolvi fazer um teste e comprei é na época eu comprei dos três potes que ganhava dois que eram que estavam com preço bem conta e por conta do da garantia que eu ia ter resolvi comprá-lo né e gente olha com três meses mais ou menos utilizando eu percebi muito melhor eu percebi muita coisa boa tipo assim é questão do meu metabolismo né e por ser um produto assim 100% natural com certificação não visa é também foi uma das das coisas antes né de terminar por esse tempo de três meses que fez eu continuar a usar logo na primeira semana vou já começar falando em detalhes três meses primeira semana depois cinco dias que comecei a tomar e vi que tava ok que não tava passando mal continuei a utilizar né pensei eu acho que isso aqui vai realmente é esse vídeo para dizer que foi o que me ajudou inclusive o site que eu comprei tá na descrição desse vídeo tá somente no site é oficial que você vai encontrar o produto original muito cuidado com outros produtos aí que vende em outros sites em farmácias porque pode se tratar de algum produto que tenha a mesma embalagem mas que não seja né o de fato oficial né original o que pode causar né você passar mal então enfim é depois de três meses mais ou menos utilizando eu posso ter a autoridade está aqui falando para você que realmente é um produto que eu acho que vale muito a pena tá se você quer mesmo emagrecer questão de cuidar da sua saúde para se prevenir contra outros males né que a diabetes porque a questão do peso né que ajuda muito no meu caso foi mais para perder ali algumas gorduras localizadas que me gostaram também questão de pelo fato de de me ajudar com a questão do metabolismo eu percebi muita definição corporal tá muita disposição inibição também de apetite porque tinha muita vontade de comer porcaria assim e hoje eu não tenho tanta vontade às vezes dá uma vontade que é normal mas assim realmente foi uma coisa positiva para mim tá é a forma de usar é muito simples duas cápsulas por dia uma depois do almoço e outra também pós almoço se você quiser também utilizar antes do almoço legal tem gente que gosta eu mesma eu tomava antes depois né lá das refeições principais e é isso pessoal que eu tenho a dizer que foi muito positivo para mim e que se você quiser experimentar eu né como 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 experiência já dita aqui eu soube recomendo tá mais uma vez falando o site está na descrição qualquer dúvida que tiver se por acaso eu não tenho respondido tudo que você queira né saber tanto do sem peso ou sobre esse produto é só deixar na na nos comentários que eu respondo tá bom um beijo que é bom ah 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 ah